Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Bom dia para todos Bom dia Sejam bem-vindos queridos Romeiros, Peregrinos, Devotos de Nossa Senhora Povo bom e amigo presente aqui na casa da mãe Você fiel da nossa Arquidiocese de Aparecida Que bom que estamos juntos Muitas romarias, paróquias, congregações, grupos aqui presentes Para celebrar a vida nesta Santa Missa Nossa saudação fraterna e amiga a você daí de casa Que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação Rádio, TV e o Portal A12 Formamos uma grande assembleia E juntos celebramos neste dia 9 de novembro A festa da dedicação da Basílica do Latrão A Catedral de Roma E hoje nós compartilhamos com você Querido devoto O aniversário de fundação Da nossa congregação do Santíssimo Redentor Somos os missionários redentoristas Fundados em 1732 por Santo Afonso Maria de Ligório Um grupo de homens, padres e irmãos Com o objetivo de anunciar e levar Jesus o Redentor A todos os povos Reze por nós Reze conosco Compartilhamos com você esta festa missionária Da nossa fundação Aqui ao redor do altar Junto de queridos e vários padres Nós queremos acolher as paróquias Que eles estão acompanhando nesta Romaria Hoje aqui no Santuário Também a 18ª Romaria Do movimento apostólico de Schoenstatt São famílias que recebem a visita Da mãe peregrina de Schoenstatt De todo o Brasil E se reúnem hoje aqui aos pés da rainha e padroeira Para agradecer Bênçãos derramadas em nossas famílias Também aqui no altar As irmãs missionárias de Nossa Senhora das Graças De Caratinga, Minas Gerais Formamos a igreja missionária Não podemos ficar parados Que esta celebração recorde O nosso compromisso cristão com o reino Na alegria de celebrar Vamos todos em pé Acolhendo a equipe de celebração Cantando bonito juntos com o Coral dos Romeiros Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos reunimos em torno do altar Para celebrar Para celebrar o céu Em teu amor Em teu amor Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos alegramos em torno do altar Em celebrar a ceia Em nome do Senhor Responde de alegria Queremos te seguir Uma salva de palmas A mãe peregrina Três vezes admirável Todas as famílias Todas as famílias visitadas Todas as famílias visitadas no Brasil Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos reunimos em torno do altar Para celebrar a ceia A memória do Senhor Trazemos nossa vida Queremos te louvar Por aquilo que nos dá Nosso canto é gratidão Toda a igreja agora, bem bonito Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor E aqui estamos reunidos na fé, no amor do Senhor Na casa da mãe Quem vai presidir a nossa assembleia que é celebrante É o missionário redentorista O padre Arcanjo Valdivino dos Santos Ele é o paroco aqui da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida De São Benedito de Aparecida Queremos acolher os muitos padres com os celebrantes Bem-vindos, queridos, senhores diáconos Religiosos, religiosas, seminaristas Nossos confrades Acolhemos com carinho a 18ª Romaria Das irmãs de Schoenstatt E das famílias que recebem a visita da imagem peregrina Também as irmãs missionárias De Nossa Senhora das Graças de Caratinga, Minas Gerais E todo o povo e você daí de casa Com aquela salva de palmas Bonita, fraterna, calorosa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs O Deus da esperança Que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Neste dia de festa De dedicação da Basílica do Latrão Vamos nos recordar que somos A Igreja do Senhor e templos vivos do Seu amor Recomendemos-nos a misericórdia do Senhor Pelas vezes que não fomos Sinais sacramentais Nem vivemos em Seu amor Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai Tende piedade de nós Senhor, piedade Levantando nossa mão Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos Tem de piedade de nós Cristo, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Piedade de nós Senhor, que sois a vida que renova o mundo Tende piedade de nós Confiantes do perdão Confiantes do perdão Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade A dignidade de nós Colocando sua mão sobre o lado do coração Confie no poder misericordioso do nosso Deus Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus Lá no alto, seu folhetinho Glória a Deus Todos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus nos altos céus Paz na terra, seus amados A vós louva o rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus 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 Felizes Glória a Deus Glória a Deus Senhor nosso Senhor Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus Glória a Deus Glória a Deus Vós que está junto do Pai, como o nosso intercessor, amor em nossos pedidos, amém em nosso clamor. Louvando e agradecendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como o Espírito divino, de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus. 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 Oremos. Juntamente com todas as intenções que já foram colocadas, quero também render graças a Deus, pela Congregação do Santíssimo Redentor, nesse dia 9 de novembro de 1732, Santo Afonso fundava essa Congregação Missionária, para que o Evangelho fosse anunciado, que a copiosa Redentão pudesse chegar aos lugares mais longínquos, aos pobres, aos abandonados. Por isso, então, nós colocamos aqui a nossa ação de graças, nesses 287 anos da presença redentorista no mundo. Ó Deus, que chamastes a igreja, o vosso povo, concedei aos que se reúnem em vosso nome, temer-vos, amar-vos e seguir-vos, até alcançar, guiados por vós, as promessas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, e a Palavra do Senhor nos motiva no discipulado missionário. Ouçamos as leituras. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra ou alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado. Jesus Cristo, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo. E vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços de um rio vem trazer alegria. A cidade de Deus. A cidade de Deus. A morada do Altíssimo. Cantemos juntos. Os braços de um rio vem trazer alegria. A cidade de Deus. A cidade de Deus. A morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. A cidade de Deus. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece. Se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vem trazer alegria. A cidade de Deus. A morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria. A cidade de Deus. A morada do Altíssimo. Quem a pode abalar. Deus está em seu meio. Já bem antes da aurora. Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vem trazer alegria. A cidade de Deus. A morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus. E a obra estupenda que fez no Universo. Nosso Senhor. A vida do Altíssimo. O nosso refúgio é o Senhor do Altíssimo. A Cidade de Deus. A morada do Altíssimo Em pé, aclamemos a boa notícia que ouviremos no Evangelho Cantando Aleluia Aleluia, Aleluia Esta casa eu escolhi e santifiquei Para nela estar Meu nome para sempre Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Estava próximo a Páscoa dos judeus Jesus subiu a Jerusalém No templo Encontrou os vendedores de bois Ovelhas, ovelhas e pombos E os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas E expulsou todos do templo Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas E derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas Tirai isso daqui Não façais da casa de meu pai Uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se Mais tarde que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo E em três dias eu E em três dias O levantarei Os judeus disseram Quarenta e seis anos Foram preciso para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou Os discípulos lembraram-se Do que ele tinha dito E acreditaram na escritura da palavra Nossa saudação A palavra da salvação Que é o evangelho Abençoados pela palavra Queremos vivê-la Vamos acolher a mensagem desta liturgia Com o Padre Arcanjo Missionário Redentorista Na pessoa Do Padre Joaquim Trindade Da Diocese de Lins Saúdo todos os padres Concelebrantes Saúdo também Saúdo também as irmãs De Schoenstatt Neste momento de alegria De ação de graças E as irmãs E as irmãs E as irmãs também de Nossa Senhora das Graças E a nós também missionários Redentoristas Neste dia também De alegria De saber que estamos todos Na mesma missão No mesmo anúncio Do Santo Evangelho A vocês que rezam Conosco Através Da Rede Aparecida De Comunicação De outros meios Portal A12 A Rádio Aparecida Irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Que vieram de longe Vieram de perto Vieram a casa De Deus A casa De Maria Esta morada De irmãos Nós podemos ouvir Muito bem A palavra de Deus No dia de hoje Começar Que São Paulo Vai dizer Que nós somos Construção Nós somos Somos participantes Desta construção Deste edifício Do Senhor Por isso Somos Pedras vivas Neste edifício A igreja Celebra A sua unidade Quando reza Também A dedicação Da Basílica Do Latrão Que nós podemos dizer Que é A igreja Mãe No Ocidente É a sede Da Diocese De Roma E celebrar A dedicação Dessa Basílica Do Latrão É celebrar A unidade Da igreja É rezar Pelo O nosso Santo Padre O Papa Francisco Que cada Que cada Vez Mais Vai nos Alimentando Com os sentimentos De Cristo Para sermos Uma igreja Sempre unida Uma igreja Que se vivifica Na força E no testemunho Do Evangelho Por isso Nós rezamos Sim Para que a igreja Permaneça unida Para que a igreja Seja sinal Testemunha Do Evangelho De Jesus Em todos os cantos Em todas as comunidades Das quais Nós participamos Por isso Meus irmãos É na mesma Palavra do Senhor E é na Eucaristia Que nós nutrimos Essa caminhada Esse serviço Essa dinâmica Pastoral Toda vez Que nós ouvimos A palavra do Senhor E a colocamos Em prática Nós estamos Nos fortalecendo Estamos levando O que deve ser Proclamado Anunciado O Senhor Que se faz Presente Em nossa vida Em nossa história Por isso Nós não vamos Anunciar A nós mesmos E nem devemos Fazer isso Precisamos Conhecer O que a palavra Do Senhor Nos traz Colocá-la Em prática E ao mesmo tempo Anunciar Com a vida Como dizia Com o testemunho Vivo Ouvimos também Jesus No Evangelho Falando sobre A reconstrução A reconstrução Do tempo Ele vai Pode destruir Como diz Ele Pode me destruir Pode acabar Comigo Mas em três Dias Eu vou Reerguer Esse templo Jesus Jesus estava Então Dizendo Mesmo que a sua Morte Com a destruição Da sua vida Mas Ao terceiro Dia Ressuscitaria Dos mortos E Ressuscitou Como disse E que nós Temos A graça Pela fé Na Ressurreição Dele A razão Da nossa fé Da nossa Vivência Da nossa Comunhão De igreja Até os nossos Dias E também Para as futuras Gerações O templo É o lugar Do Senhor O templo É onde Habita O Altíssimo Por isso Então Nós também Como Templo Vivos Do Senhor Somos Lugar A habitação Do Senhor Que o Espírito Do Senhor Habite realmente Nosso peito Para que nós Fortalecidos Na mesma Graça Possamos Ser Essas Testemunhas Fieis Por isso Então Deixemos Que Na força Do Evangelho De hoje Nós também Voltemos Para as nossas Casas Restauradas Dourados No mesmo amor Neste santuário Neste lugar Nessa morada Do Senhor E agora Também Quando nós Comungamos Da palavra Da Eucaristia Nós voltamos Também Como templos Ele vai Ele vai Ele vai Vivificado É a oração Simples Na escola De Maria Que vai nos Fazendo Compreender O mistério Do amor De Deus Do seu Filho Jesus Toda oração É válida Na medida Que nos ajuda A viver A comunhão Com o Senhor Não Uma igreja Particular Uma igreja Vamos dizer Minha Um particular Que vamos dizer Se não Comunica Com ninguém Uma igreja Que se Dinamiza Uma igreja Que se faz Comunhão É isso Que o Senhor Espera De cada um De nós Ao rezarmos Em família Estarmos Unidos Na mesma Força Do evangelho Eu acredito Também Para as irmãs De Nossa Senhora Das Graças A missão Também não é Diferente De viver E anunciar Jesus No tempo Na história No mundo Que nós vivemos Deus seja Louvado Deus seja Louvado Também Pela Congregação Do Santíssimo Redentor Pela sua Missão Pela obra Da copiosa Redenção Que vai sendo Anunciada Pelo mundo Afora Vamos pedir A mãe querida Nossa Senhora Aparecida Que esteja Sempre nos Acompanhando Intercedendo A Deus Por nós Fazendo Nos verdadeiros Discípulos E missionários Do seu Filho Jesus E ela Também nos Ajude A reerguer Esse templo Vivo Do Senhor Em nossas Comunidades Na missão Da qual Nós fomos Chamados E assim A alegria Do reino Vai sendo Vivida Vai sendo Conhecida Por todos Que Nossa Senhora Aparecida Interceda Por nós Hoje E sempre Amém 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 palavra acolhida A palavra meditada agora ela torna-se prece a oração da comunidade após cada pedido nós vamos dizer assim juntos Senhor nosso Deus atendei-nos todos Senhor nosso Deus atendei-nos Irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os benefícios do nosso Deus Roguemos que Ele inspire os nossos pedidos Para que possa atender as nossas súplicas E após a cada prece já foi dito, né? Senhor nosso Deus, atendemos Senhor nosso Deus, atendemos Dai, Senhor, muita luz aos ministros da vossa igreja Para que, sendo fiéis a vós, sejam felizes e sempre misericordiosos e generosos com o vosso povo Nós vos suplicamos Senhor nosso Deus, atendemos Ajudai-nos, Senhor, a ouvir vossa voz e cumprir o que nos pedis Para que sejamos vossa igreja viva e comprometida Nós vos suplicamos Senhor nosso Deus, atendemos Tirai-nos, Senhor, da acomodação E fazei-nos comprometidos com a vida Com a justiça E sempre atentos à defesa dos mais sofredores da nossa sociedade Nós vos suplicamos Senhor nosso Deus, atendemos Animai, ó Deus, todos os missionários redentoristas Para que, no aniversário de fundação da congregação do Santíssimo Redentor Renovem a sua disposição de seguir os ideais de Santo Afonso Maria de Ligório Nós vos suplicamos Senhor nosso Deus, atendemos Ó Deus, dai-nos a graça de viver em vós E de sentir constantemente vossa presença amorosa junto de nós Nós os pedimos Por Cristo vosso Filho e Senhor nosso Amém Irmãs e irmãos queridos Liturgia Eucarística Com os dons do pão e do vinho Apresentamos no altar a nossa vida Nossas famílias As romarias, paróquias, grupos, movimentos, coroinhas Também aqui presentes nesta celebração E ofertamos as congregações missionárias Nós, os redentoristas Por 287 anos de missão no mundo As irmãs missionárias de Nossa Senhora das Graças Todo o movimento apostólico de Schoenstatt E a bonita missão da campanha da Mãe Peregrina Trazemos aqui também diante do altar do Senhor Os aniversariantes E ofertamos ainda a você que é da nossa família Campanha dos Devotos Obrigado Você ajuda a missão A evangelização a partir de Aparecida Ligando para nós Você também pode participar 0300-210-1210 Obrigado por sua generosidade E aqui na Basílica Com os nossos colaboradores Você pode fazer o seu gesto concreto de oferta Enquanto ofertamos Cantemos juntos Bendito seja Deus Pai Do universo criador Pelo pão que nós recebemos Foi de graça e com amor Bendito seja Deus Pai O homem que trabalha faz a terra produzir 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 e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso vós quisestes habitar esta casa de oração para nos tornarmos pelo auxílio contínuo de vossa graça o templo vivo do Espírito Santo dando-lhe vida sem cessar santificais a igreja esposa de Cristo e mãe exultante dos filhos simbolizados pelos templos visíveis e enquanto esperamos a plenitude de vosso reino com os anjos e todos os santos nós os aclamamos jubilosos cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamo a vossa glória Hosana nas alturas Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas bendito o que vem em nome do Senhor Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasses dignos de estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com o São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. Amém. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos, momento da nossa comunhão. Vamos receber essa força maior, Jesus, no pão da vida. Que esta Santa Eucaristia nos comprometa com o reino, com a igreja missionária, com o mundo melhor, mais bonito, feliz e irmão. A Basílica está repleta de peregrinos. Aproxime-se dos ministros, nos corredores centrais. Faça sua comunhão. Dê espaço, por gentileza, para quem está pertinho também chegar para este momento. Enquanto comungamos, cantamos com o coral dos Romeiros de Nossa Senhora. Você que reza conosco pelos meios de comunicação, faça também a sua comunhão. Una-se ao Cristo Jesus. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor. Reunidos na alegria, partir o pão do amor. Na vida caminha, quem come deste pão. Não andamos sozinho, quem vive em comunhão. Embora sendo muitos, é o nosso Deus. Com Ele, vamos juntos, seguindo os passos teus. Na vida caminha, quem come deste pão. Não andamos sozinho, quem vive em comunhão. Formamos a igreja, quem vive em comunhão. Formamos a igreja, o corpo do Senhor. que em nosso mundo. Que em nosso mundo veja a luz do seu amor. A vida caminha, quem come deste pão. A vida caminha, quem come deste pão. Não andamos sozinho, quem vive em comunhão. Porém nos dá agora, o próprio Filho seu. Na vida caminha, quem come deste pão. Na vida caminha, quem come deste pão. Não andamos sozinho, quem vive em comunhão. Fazei tudo o que Ele vos disser. 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 E aqui estamos neste santuário, comprometidos em fazer tudo o que nos pedir o Senhor. É a mensagem deste santuário mariano, da Virgem Maria, da Senhora Aparecida. Não anda sozinho quem vive em comunhão. É comunhão com a igreja missionária. Comunhão com as vocações. Ao celebrar 287 anos de missão. A nossa congregação do Santíssimo Redentor propõe uma jornada oracional pelas vocações missionárias. Pedindo mais operários para Mestre. Pedindo perseverança aos nossos queridos padres. Para nossas dioceses, nossas congregações. Para as irmãs de Schoenstatt. Para as irmãs missionárias de Nossa Senhora das Graças. Rezemos com o irmão missionário redentorista Marco Lucas a prece vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem. Continuai a passar pelas nossas famílias. Pelas nossas escolas. E continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Daí coragem às pessoas convidadas. Daí força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos. Como religiosos e religiosas. Como missionários e missionárias. Para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Seja você também um missionário, querido jovem. Entre em contato conosco a 12.com barra vocacional. Acompanhemos com o presidente da celebração a oração pós comunhão. Oremos. Ó Deus, que nos destes a igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste. Concedei que por esta comunhão sejamos templos da vossa graça e habitemos um dia em vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja acenando para Nossa Senhora dai-nos a benção dai-nos a benção ó Mãe querida ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida dai-nos a benção ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Mãe querida do povo brasileiro Rainha Padroeira do Brasil de todos os santos Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com vossas vidas ide em paz e o Senhor e o Senhor e o Senhor vos acompanhe graças a Deus e agora bem bonito manifestando a nossa alegria que é devoto da Padroeira do Brasil diga eu e a salva de palmas a Nossa Senhora Viva Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil e agora mais forte mais bonito aquele que é razão da nossa vida Viva Jesus Cristo Redentor Viva os Romeiros de Nossa Senhora Dê uma salva de palmas para as irmãs missionárias de Chão Estado para a capelinha da Mãe Peregrina para as irmãs missionárias de Nossa Senhora das Graças e uma salva de palmas para a congregação do Santíssimo Redentor os missionários redentoristas 287 anos de fundação celebramos hoje queridos você daí de casa que rezou conosco Manhã Abençoada é aqui na TV Aparecida continue conosco e fique com o programa com a Mãe Aparecida canto final em procissão em Romaria olha lá Romeiro bonito Romeiro uma para a casa